Os Estados e o Distrito Federal definiram a arícota do ICMS sobre o diesel e prorrogaram por 90 dias o congelamento de ICMS sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha. A medida foi aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão que reúne os secretários estaduais de fazenda. O CONFAS também prorrogou até 30 de junho o convênio que congela a base de cálculo do ICMS cobrado sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha. Tributo administrado pelos Estados, o ICMS está congelado desde novembro do ano passado. A partir de 1º de julho entrará em vigor a alíquota única estabelecida pela lei complementar. Atualmente cada unidade da federação tem a liberdade de fixar uma alíquota percentual de ICMS sobre os combustíveis. Com a lei, cada tipo de combustível precisará ter uma alíquota única que valerá em todo o país. Deborah Ramos para o boletim em 90 segundos.